Dar ou não dar remédio, em que condições, em que situações a gente deve fazer uso de medicação? Vamos conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Recebi uma mensagem aqui e eu separei porque eu acho que ela relata a realidade de muitas famílias do Brasil. A mensagem é a seguinte, uma mãe dizendo que, por conta das terapias serem inacessíveis onde ela mora, os médicos e a escola do filho dela, da região, pressionam a família para que o autista seja medicado. Mas a família normalmente recusa porque entende que o remédio está sendo colocado no lugar das terapias. O que fazer nesses casos? Então eu entendi que tem uma briga e tem uma situação difícil que a família fica super angustiada porque não tem equipe terapêutica especializada, capacitada em aba e estratégias naturalistas para dar conta dos comportamentos dessa criança. Em contrapartida, a escola tem muita dificuldade, sente muita dificuldade de manter essa criança engajada, atenta, sendo estimulada da maneira que essa escola gostaria e os médicos querem medicar para que essa criança receba alguma intervenção e tente melhorar o desempenho na escola. É importante a gente entender que não é ou medicação ou terapia. Os artigos científicos mostram que como melhores resultados da intervenção a gente tem a associação entre medicação e terapias especializadas, quando tem a indicação de prejuízos, atrasos no desenvolvimento. Sempre os resultados com associação são os melhores. É importante também a gente falar que medicamento não ensina a criança a falar, não ensina a criança a brincar, não ensina a criança a seguir comandos, a imitar, não ensina a criança a aprender na escola. Ele dá mais condições para que essa criança aproveite melhor as terapias e a intervenção na escola. Ele ajuda no sono, não existe um tratamento para autismo medicamentoso, até porque a gente não precisa tratar o autismo, a gente precisa tratar eventuais atrasos ou questões de flexibilidade mental, problemas de sono, barreiras de aprendizagem que vão prejudicar trazer atrasos ou prejuízos para essa criança e cause aí problemas no ambiente acadêmico, no ambiente social e familiar. Então a gente trata os sintomas e as medicações tratam esses prejuízos. Tratam transtorno do sono, tratam dificuldade de déficit de atenção, tratam agitação e hiperatividade, tratam ansiedade, regulam melhor essa criança para que ela usufrua e aproveite melhor as terapias que vão ensinar uma série de habilidades e fazer com que essa criança amplie repertório. Então, quando necessário, a gente precisa das duas coisas associadas, sempre que indicada a medicação, precisa fazer terapia também. Mas na cidade não tem recursos, o que a gente faz? A gente capacita os pais. Os pais podem fazer os cursos e os treinamentos para aplicarem em casa. Pais, tios, funcionários, avós, todo mundo que estiver disposto, disponível e queira ajudar essa criança a aprender como proporcionar estímulos que ajudem no desenvolvimento dessa criança, que façam uma contenção em comportamentos disruptivos e inadequados, que propicie essa criança um desenvolvimento melhor, melhor, de uma maneira que seja legal e prazerosa para ambas as partes, é muito bem-vindo para ajudar nessa intervenção. Se você acha importante esse vídeo, conta para a gente aqui embaixo nos comentários como você faz. Se isso funciona para você, dá um joinha e compartilha. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri